oi 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 rapaziada eu sou o meu blog e vim a mais um dia rapaziada mano oi 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 mano trova o trepê novo beleza mano vocês raros me rasgou né mano o meu quebrou rapaziada mano eu vou pegar uma boa né mano que era da minha coleção eu ia fazer tá ligado mas rasgou mano acabei rasgando ai ai não não véi falando da moral hein e vou pegar ele e vou cortar tá ligado de novo e vou fazer meu trepê beleza rapaziada então já acompanhando tudo ai mano para ficar na tag Me deve ser pra vocês, deixa o like, compartilha pra geral Eu não quero! Segue o meu Instagram que tá aí na descrição também Que é arroba, dan.vgs, me segue lá E parte, mano Música Música Furei um buraquinho já Uma bosta Agora vamos no pabllo Vou colocar o parafoto agora Agora encaixa O pabllo vai segurar o celular O pabllo vai segurar o celular Rapaziada, eu quero que você deixe o like aí, mano Compartilha pra geral, eu já vou mostrar pra vocês, beleza rapaziada Mano, não me esquece de me seguir no Instagram meu Que é dan.vgs, beleza? Mano, vai tá tendo live lá, beleza rapaziada Se você não tiver por lá, mano Talvez você pega sorteio Talvez sorteio de bike na live Surpresa, talvez Talvez sorteio de pique Então, mano, vai lá Então, mano, vai lá rapaziada aqui Você pode tá ganhando alguma coisa lá Beleza, mano Então é isso, mano Deixa o like Aqui eu vou mostrar logo pra vocês, beleza rapaziada Não se esquece, mano Vai lá mesmo Tamo junto, mano Tamo junto mesmo É, obrigado também Pelas quase 80 mil instalações no canal, beleza E por uma 6k aí de inscritos, beleza Mostrando já pra vocês o tripé É, o tripé pra cabeça, né mano Mano, é improvisado, tá ligado Ainda não, tipo Como eu gravo com o celular Eu ainda não achei um tripé Pra, pra colocar na cabeça, tá ligado Pro celular Por isso eu improviso esse, tá ligado, mano Fica tipo Não fica lá Essas coisas de boniteza, tá ligado Mas mano Mas mano Dá pra usar, tá ligado Tipo Fica de boa Suavão Então rapaziada É, o tripé é o maior improvisado O de mão eu vou comprar ainda, tá ligado Agora o de cabeça Tudo improvisado com o seu grau com o celular E é isso, mano Então rapaziada Deixa o like Tamo junto Vou mostrar agora pra vocês E é isso Fui rapaziada Só vou mostrar E vou dar tchau E é isso Fui Estou terminado Isso Ficou feio Ficou mais péssimo Valeu e fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti